Hey, mores! Tudo bom com vocês? Gente, mil desculpas a qualidade desse vídeo, mas é porque, gente, estou gravando à noite e vi o tempo todo que Deus deu, mas a pessoa faz o quê, né? Deixa tudo pra última hora porque a gente é brasileiro. Então, gente, está começando mais um vídeo no canal, eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e bora lá! Bom, gente, como vocês leram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar explicando tudo, 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 tudo sobre a pomada de ferim, tá bom? Vou estar apresentando ela pra vocês, mas não que eu estou falando que você tenha que passar, tá, gente? Eu vou estar passando aqui algumas informações sobre quem tem curiosidade, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, gente, procure um profissional, sério, porque essa pomada não é brincadeira, tá bom? Então, gente, é isso. Fique com o vídeo e bora lá! Bom, gente, o nome da pomada é de ferim, tá? Ela tem como sua fórmula o Adapaleno, tá, gente? 3 miligramas por grama, ou seja, gente, se o 1 miligrama de Adapaleno já é forte, imagina 3, 3 vezes o forte, fica fortíssimo, né? Então, você já sabe como que é. Aqui fala que é sobre, é, vendo sobre a prescrição médica. Eu consegui comprar sem a receita, tá, gente? Mas acredito que alguns lugares vão pedir a receita. E ele aqui fala que é de uso adulto, tá, gente? Esse daqui é o de 30 gramas, eu paguei R$95, mas tem o de, se eu não me engano, 60 gramas, que é R$145, gente, alguma coisa assim. É esse valor, mais ou menos. E aí, ele vem nessa caixa aqui, tá? Como eu já usei ela, né, gente? Ó, ela vem nessa negócio aqui, ó. É de plástico, normal. Eu achei estranho, gente, porque eu não pego pomadas desse tipo, assim, tipo plástico, sabe? Pego mais aquelas pomadas que vem, né, aquele tipo alumínio, né? Que vem na de plástico, mas tudo bem, né? Aí, aqui ele tem a bisnaguinha, ó, que sai. Ele é um gelzinho, ó, transparente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele desaparece no seu rosto quando você aplica. E, gente, o bom é que ele seca. Ele não deixa sua pele, aquela pele oleosa, sabe? Que sai todo no travesseiro. Não. Ele seca. E aí, eu sempre, quando eu vou dormir, né, eu passo ele. E aí, quando ele seca, eu encosto no travesseiro, né? Que aí não vai ter problema de manchar ou de sujar. E, gente, esse medicamento, ele é extremamente perigoso pra quem está grávida, tá? Porque ele pode causar problemas ao feito. Então, você que está grávida, você nem imagina em usar esse produto, tá bom? Então, gente, a primeira coisa que vem na bula é que ele é destinado ao tratamento da acne, tá bom? A primeira coisa que vem dizendo é que ele é destinado para o tratamento da acne. E aí, gente, é que fala que o diferin, né, ele é indicado para o tratamento tópico da acne vulgar a partir dos 12 anos e do fotoenvelhecimento da pele. Como vocês sabem, né, lá no meu primeiro vídeo que eu falo sobre em relação às acnes, eu falo que eu comecei a ter espinhas desde os 12 anos, eu venho sofrendo 12 anos até, né, nos 18 anos que eu estou agora. É diferin, né, ele atua contra as eleições da acne, tais como os cravos e espinhas. Seus primeiros resultados, gente, costumam aparecer após 4 a 8 semanas de tratamento. Então, gente, eu estou indo para a segunda semana, tá bom? E ele também, gente, diz que ele ajuda, né, em sinais leves e moderados de fotoenvelhecimento cutâneo, como rugas finas e alguns tipos de hiperpigmentação, tá bom? Exemplo de as manchas. Ele também ajuda nas manchas leves causadas pelo sol, né? E aí, gente, o produto, ele não pode ser usado em caso de alergia, tá bom? Dos componentes da fórmula. Mas se você tiver alergia da paleno, vocês não usam, pelo amor de Deus, hein? E pra vocês fazerem o teste é muito fácil, vocês aplicam em uma área do seu rosto. Se vocês verem, né, que não deu nenhuma reação, assim, no seu rosto de alergia, vocês podem usar ele normalmente. Se vocês verem algo diferente do normal, vocês não usem, tá? Aí, gente, aqui fala, né, que esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica ou do cirurgião dentista, né? Gente, eu não entendi ainda o que eles quisem dizer com isso, mas ele fala bem assim que este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade e sendo que na caixinha fala que ele é pra uso adulto, né? Não sei o que dizer, porque 12 anos a pessoa não é adulto ainda, não. Mas é isso. Aqui fala, não use o diferim se você tiver alergia ao da paleno ou outros componentes da fórmula da embalagem. Ou se você tiver eczema ou pele muito irritada, por exemplo, demartite seborrelha. Tá bom, gente? Não pode usar. Então, gente, aqui fala como usar o diferim. Bom, você deve lavar e secar bem a pele, aplicar uma camada fina de diferim, evitando a área dos olhos, dos lábios, mucosas e dobras do nariz. O medicamento não deve ser aplicado em cortes, abração e pele eczematosa, tá bom, gente? Tá? Vermelho, com inchaço ou de escamação excessiva. Não pode. E ou também queimada pelo sol. Deve ser aplicado nas áreas afetadas pela acne uma vez por dia. Antes de deitar, tem que ser aplicada uma vez ao dia, no caso à noite, né? Os primeiros sinais de melhora aparecem geralmente entre 4 a 8 semanas de tratamento, tá? A melhora ainda maior é com 3 meses de uso. E aqui fala que pode sim causar outras coisas durante o tratamento, no caso maquiagem, entre outros. Pode usar, desde que não seja comedogênios, tá bom? Aquelas bases muito oleosas, entendeu, gente? Não pode, não pode. Nem aqueles produtos adstringentes, tá bom? E o tratamento, ele só vai ser interrompido, né? Se houver reação inflamatória no local grave. Gente, se vocês verem que aquele negócio tá se agravando, não tá melhorando, vocês parem, suspendem o uso, tá bom? Não continue. E aí, gente, tá falando pra você seguir a orientação do seu médico, no caso foi a minha esteticista, né? Que me passou pra eu me passar toda noite e retirar pela manhã com sabonete aquitinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o like aqui, de comentar o que vocês acharam, se vocês já usaram, se deram resultado em vocês, se não deram. Se vocês também estão procurando informações sobre esse produto, comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.